A Miss, a Miss aí, a ex-Miss, na verdade, de Iuna, protagonizou uma espécie de barraco, né? Isso aí aconteceu durante uma festa na cidade vizinha, em Ibatiba. Só que a informação até então que estava circulando é de que a Thaisa, que era a Miss Iuna, se envolveu nessa briga. E você, como bem lembrou, depois ela tem um áudio falando assim que bateu mesmo, que bate mesmo. E isso acabou com o quê? Com o reinado dela. Acabou a coroa. O reinado dela foi para o Belé Léo, né? Não, e a gente, olha ali, é o momento que ela olha para a câmera e fala, bati mesmo, olha lá, ela fala, bati mesmo, quebrei o pau mesmo e quebro de novo. Ela falou, ela está assumindo. É, ela está assumindo, mas agora ela falou para a gente algo diferente. Mas antes da gente ouvir a Thaisa, Isabela, vamos colocar os prints aí do Instagram da Thaisa, que muita gente foi logo depois. Corta aqui, Leandro, por favor, na tela principal para a gente ver. Ó, esperando o pronunciamento da Linda, um seguidor falou. Aí a Thaisa veio logo depois e disse, estava no hospital com suspeita de dengue, assim que eu melhorar um pouco eu vou postar. Falando uma parte aqui em suspeita de dengue, daqui a pouquinho você vai trazer informações sobre a dengue, né? Gravíssimas de dengue, mas a maré não está boa para ela não, né? Depois da pancadaria vem a dengue. Vem a dengue. Aí ela colocou, né, uma carinha de palhaço, coraçãozinho, tem outros. Pode colocar as outras mensagens aí do Instagram. Ó, deu ruim. E o povo rindo. O povo rindo. Aí a gente elogiando um arraso, esperando ela para contar o babado. Ela veio de novo e falou, estou passando mal, cheguei do hospital agora, suspeita de dengue, até ela quer me derrubar. Aí, está vendo? A maré dela está ruim, gente. Até ela. Vamos fazer uma oração para essa ex-Mis aí. Amanhã ela fala, aí mais comentários, a gente gosta da sinceridade, desce o cacete mesmo. Cadê? Perdeu o Miss mesmo? Aí outra pessoa, acabei de ver no SBT, uhul, o pau tora. Minha nossa. Ou seja, muita gente comentando no Instagram da Thaisa. Está dando uma repercussão danada. E a gente foi atrás da Thaisa para saber e ela conversou com a gente. Vamos ouvir o que ela disse, a versão dela. Vamos embora, vamos ouvir a versão dela. Sobre a menina, já tem mais de meses que ela vem me provocando, porque ela achava que eu estava com um ex-namorado dela. E eu não estava. Ele até queria algo comigo, mas eu não queria, então ignorava. Na sexta-feira, eu estava no mesmo ambiente que ela, ela passou, me empurrou. Eu saí de perto, fui para o outro lado da rua para evitar confusão. Ela ficou me chamando, falando, vem cá, vamos brigar e fazendo um sinalzinho de porrada e tal. Eu peguei e vim embora para casa. No domingo, foi onde deu a confusão toda. Chamei ela para conversar. A gente conversando, ela foi e me jogou um copo de bebida na cara. No que ela me jogou um copo de bebida na cara, ela segurou no meu braço. Aí eu tirei ela de perto de mim e saí. No que eu saí, essa amiga minha, que é, que está realmente brigando, porque não sou eu brigando no chão. Essa amiga minha segurou no braço dela e falou, não briga por conta de macho. Eu fui desclassificada por conta da fala, pelo modo, como eu falei. Realmente falei, ele não estava bêbado, estava com muita raiva. Porque tanto é que no vídeo, se você parar para observar, meu cabelo está todo molhado, estou toda encharcada por conta de bebida. E eu estava com muita raiva, eu peguei e falei na hora. Essa é a versão dela. A versão dela, que ela não estava envolvida na confusão, né? Que a gente tem mais da conversão aí que o pessoal ali embaixo, que era uma amiga dela que estava. E ela falou isso porque ela estava com raiva. Essa é a versão dela. Quer dizer o quê? A pessoa jogou água nela, jogou uma bebida nela, tanto é que ela estava com o cabelo molhado. E a confusão, quebra-quebra, não era ela. Ela somente virou para o vídeo e falou, quebrei o pau mesmo. Mas ela não teria batido na pessoa. Não teria batido. Mas... Mas ela foi desclassificada porque a organização do evento fala que a Miss não pode incentivar a violência. Esse é o detalhe. Batendo ou não batendo, ela, como Miss, tendo essa postura, uma representante, e ainda candidata a Miss Universo, ela não pode ter atitudes que incentivem a violência. Então, essa é a questão. Essa é a questão que já tirou a coroa dela. Já tirou. Agora, também, a agres, a menina, a vítima que foi agredida, já registrou um boletim de ocorrência contra ela. Fez o... Aí, então, vai caber à polícia... Já registrou. Verificar. A Miss bateu ou não bateu na pessoa? Também. E ela fez o exame de corpo de delito? Não, ainda a polícia está apurando, né? Ela disse que ela ainda não foi chamada para depor. Mas agora, o fato é o seguinte, não vai ter vácuo de poder, porque coloca a imagem aí da nova Miss Iuna. Nossa, vácuo de poder foi demais, hein, Jorge? É, não tem. Essa é a nova Miss? Essa é a nova Miss. Nova Miss Iuna no pedaço. A Aures Rocha. A Aures Rocha é a nova Miss Iuna, né? E agora, ela já está com a coroa, já foi avisada. Inclusive, coloca o cartaz aí, que nós temos o cartaz do Miss Universo Espírito Santo, que já está com a nova Miss Iuna. Contando aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É a quinta na primeira linha. Gente, essa fila anda rápido. Andou rapidíssimo. Não pode ter vácuo de poder, Isabela Vidal. Vácuo de poder foi excelente. Daqui a pouquinho, a gente tem. Vai falar. Olha que linda que ela é também, ó. Que linda. Todas maravilhosas, né? Imagina, candidata à Miss Universo. Daqui a pouquinho, ela fala com a gente, então, vamos entender como ela está se sentindo neste momento. Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigada. Sinceridade.